Olá meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal hoje gravando esse vídeo na livraria evangélica El Shaddai, bairro do Esturo, cidade da beira então para você que está procura de livros bíblias ou outro material evangélico então uma boa sugestão está aqui, livraria evangélica El Shaddai onde hoje eu gravo esse vídeo, eu quero apresentar 20 livros que eu já li então quero conhecer, me acompanhe nesse vídeo até no final, bora lá! estou aqui hoje com a camiseta da Universo, vidros e alumínio uma boa sugestão para você que está a construir ou que quer mudar alguma coisa na sua casa a Universo, vidros e alumínios são especializados em todo o trabalho de excelência com alumínios, inox e vidros hoje eu quero compartilhar com todos vocês 20 livros que eu já li e que de certa forma me impactaram bastante dizer que todos eles são livros evangélicos maior parte adquiri aqui mesmo na livraria evangélica El Shaddai a ser muito blá 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 vamos apresentar uns livros que talvez poderá também ser uma sugestão de leitura para vocês o primeiro livro eu gostaria de começar com o livro moçambicano, meus amigos é um livro do amigo meu o título é Construa uma vida extraordinária esse livro é do amigo meu Alex Mutani um jovem aqui de Moçambique é uma obra excelente o livro ainda não está disponível no formato físico só pode encontrar no formato eletrônico eu estaria disponibilizado aqui o link para você poder baixar e poder fazer a leitura desse livro é uma obra que eu recomendo é extraordinário esse livro eu já li duas vezes só para ver como o livro é tão bom duas vezes Construa uma Vida Extraordinária é um livro de desenvolvimento pessoal baseado na vida de Jesus eu vou disponibilizar o link é gratuito você pode baixar o livro e desfrutar dessa leitura segundo livro segundo livro na verdade é um best seller uau! quem não sabe que eu amo esse livro? quem não sabe que eu amo esse livro? é um dos livros que eu recomendo bastante Heróis da fé esse foi um livro que me impactou bastante bastante, bastante, bastante e mais uma vez eu volto a recomendar eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando os cinco livros que mais me impactaram e com certeza esse livro estava aí como o primeiro livro Heróis da Fé é um livro de Orlando Boyer é um livro muito mas muito bom eu recomendo e eu acredito também vai impactar muito mas muito mesmo então vamos ver o terceiro livro eu quero vos apresentar um clássico da literatura para alguns teólogos dizem esse é o livro mais importante depois da Bíblia Sagrada é o livro peregrino o peregrino é um livro bem antigo então também faz parte da minha coletânea pessoal e um dos livros que eu já tive o prazer e a oportunidade de poder degustar através da leitura então vamos ao quarto livro Uma Vida com Propósito de Rick Warren um best-seller para além dessa Uma Vida com Propósito também tem outras sugestões do mesmo autor Uma Igreja com Propósito e Liderança com Propósito todos esses três livros esses três livros são best-seller incluindo O Peregrino e Uma Vida Extraordinária são talvez os únicos livros que eu não comprei aqui na livraria mas os demais livros que eu estarei a apresentar todas elas foram compradas adquiridas aqui nessa livraria então já apresentamos aqui seis livros que fazem parte da coletânea dos livros que eu já tive a oportunidade de ler então vamos para o livro número 7 Max Lucado Ele Escolheu os Cravos também um livro muito bom muito bom Ele Escolheu os Cravos depois vem logo a seguir também um outro livro de Max Lucado Ouvindo Deus na Tormenta então vamos indo já apresentamos oito obras então vamos continuar a nona obra é Quem Trocou o Meu Púlpito grande livro grande sugestão de leitura para quem ama evangelizar discipular aqui nós temos mais um livro Manual do Discipulador e Cristão muito bom muito bom continuamos pregador eficaz você que ama pregar você que ama levar a palavra aqui não ensina só a pregar nos púlpitos mas também ensina a pregar fora dos púlpitos vamos continuar seja o líder que a sua família precisa para todos os pais para todos os maridos vamos continuar treinador de líderes uau você pode ser um treinador de líderes então está aqui uma boa sugestão vamos que vamos temos mais algumas sugestões jornada de sucesso o poder de viver os seus sonhos de John Maxwell aqui está um livro muito bom de desenvolvimento pessoal aqui está em espírito e em verdade mais uma sugestão a essência da adoração cristã é isso que esse livro trata temos mais aqui as cinco linguagens de amor meu Deus que livro fantástico que livro fantástico então eu recomendo a sua leitura já vamos apresentar os últimos quatro livros então nós temos aqui decolando nas asas do louvor temos aqui a natureza humana explicada pela bíblia temos aqui pontos difíceis de entender e para terminar Abacuque a vitória da fé em meio a caos então também um livro muito bom bom demais para você fazer a sua leitura então meus caros hoje eu estava aqui apresentando os 20 livros que mais me impactaram e não são somente esses livros esses foram livros que eu selecionei para hoje mas há muitos outros livros que me impactaram que eu li no formato eletrônico então esses livros são apenas aqueles que eu selecionei para poder compartilhar eu deixei muitos outros livros em casa que também de certa forma me impactaram para que o vídeo não fosse longo eu escolhi apresentar apenas 20 livros quem sabe numa próxima oportunidade estarei fazendo outro vídeo apresentando os outros livros que também me impactaram leia 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 mas nenhum desses livros ou outros livros que você já tenha lido pode substituir a Bíblia Sagrada a Bíblia Sagrada deve estar no topo então meus caros por hoje é tudo eu queria apresentar apenas esses 20 livros que me impactaram obrigado pela sua presença aqui no canal se você é novo não se esqueça de se inscrever ativar o sininho das notificações e também deixe ficar o seu comentário e um gosto para fortalecer o nosso canal até ao próximo vídeo Shalom 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 Shalom